Passou de passagem o Mário Sérgio Olha o lançamento, valeu, valeu, Hélio está por lá Pode fazer o lançamento ou tentar, no mano a mano Cruzou, passou, um golaço de Barbosa Hélio fez toda a jogada, cruzou na medida O ponteiro Barbosa apenas cumprimentou de cabeça 29 e 30 agora no primeiro tempo do Pacaembu 1 Palmeiras, Barbosa número 7, 0 para o Santos Foi muito feliz o toque do Mário Sérgio para o Hélio Certinho na linha de fundo para trás, Barbosa, Palmeiras 1 Nova cobrança de Zé Sérgio Autorizado O golaço de Toninho Carlos Excelente na cobrança, ele bateu de cabeça para o gol Toninho Carlos, camisa 6, empata o jogo no Pacaembu